Olha como você é maluco. Um garoto lá da Bahia, do interior da Bahia, de 14 anos, convencer a família toda a mudar para um outro estado, para ir em busca de um sonho. E hoje, eu olhar para os lados e ver que tudo aquilo que eu queria está acontecendo. E isso, eu devo às pessoas que estão lá, que vão, que acreditam, que gostam do seu trabalho, que gostam da sua música, que gostam do que você faz. Subiu no palco, assim. E está com aquela galera toda, gritando, cantando as músicas, e ele é surreal. Eu sou muito grato a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida. A todos os meus fãs. Nossa senhora, meus fãs são o mais importante para mim, de verdade. Eu acho que tudo isso que está acontecendo é uma coisa, assim, divina. Eu sou muito grato à minha família por ter me apoiado em tudo, em todos os meus momentos, em todos os meus passos. Meu pensamento vai além da imaginação. Sei lá, uma coisa melhor da minha vida, eu acho, do que subir no palco, cantar. É uma coisa que faz parte da minha vida. Se eu não me vejo fazendo outra coisa, eu acho que eu não saberia fazer outra coisa, na verdade. Isso não é normal, isso não está legal. Meu coração saiba que está sofrendo por você. E o tempo passou, lembranças vão para trás. Se me pedir arrego, só me dá sossego, que eu não quero mais. E o tempo passou, lembranças vão para trás.